Olá, está morando fora do Brasil ou pensando em se mudar? Sabia que é possível usar o tempo de contribuição no Brasil a pedir aposentadoria em outro país? O Minuto B3 mostra como. Dá pra fazer isso quando há acordo entre o INSS e a Previdência Social dos dois países. O período de contribuição é somado aqui e no exterior, mas o valor que o segurado vai receber será proporcional ao tempo de contribuição no país onde fez o pedido de aposentadoria. Ou seja, quanto tempo, mas não o valor do recebimento. Quem decidir voltar a morar no Brasil não perde o direito ao benefício. Agora, se o país não tiver esse acordo com o Brasil, é preciso contribuir tanto no exterior quanto aqui e solicitar o benefício em cada um. Quem tiver condições pode contribuir nos dois países para receber aposentadoria também nos dois. Se você ainda vai mudar, verifique sua situação na Previdência Social. Confirmar que está tudo certo vai evitar dor de cabeça e gastos desnecessários no futuro. Isso porque qualquer pendência pode atrasar o processo. Uma dica importante é guardar os documentos que registram suas informações de trabalho, como termos de rescisão, contra-cheques, carnês de contribuição. Hoje, teve toque de campainha para comemorar os 25 anos de listagem da Vivo na B3. A empresa destacou o histórico de iniciativas entre aquisições, fusões e investimentos que a colocaram entre as maiores do setor no país. Para comemorar, iluminamos o prédio da B3 no centro de São Paulo com a cor roxa da empresa. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.